Dramas espaciais não são novidade, temos Interestelar, Gravidade, Perdido em Marte, Passageiro Acidental, Ed Astra, tem vários. Só que assim, a gente nunca teve um drama espacial com o Adam Sandler, então é um diferencial logo de início esse filme que chegou na Netflix, principalmente porque de uns anos pra cá o Adam Sandler tá mesclando, né, fazer uma comédia, fazer um filme um pouco mais dramático, fazer uma comédia, um filme um pouco mais familiar, que ele quer fazer a carreira dele se tornar algo a mais do que só um cara de comédia. Porém, O Astronauta, que chegou na Netflix, é um filme que tá dividindo a opinião dos críticos e também do público. Até porque é um filme diferente do habitual, mas ao mesmo tempo ele entrega muito da proposta, só que a proposta dele não é uma das mais agradáveis, então acaba. E no final das contas, as pessoas ficam meio divididas. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? E no vídeo de hoje eu vou dar minha opinião sem spoilers no começo, como vocês já sabem, da metade pro final eu quero falar com spoilers, falar se a aranha gigante que aparece no filme era real ou se não era. Temos muitas coisas pra conversar aqui, mas antes, já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de estériles de filmes e me conta lá nos comentários o que vocês acharam do filme que eu quero muito saber. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que o Adam Sandler tá tentando, de todas as formas, colocar a família dele no showbiz, né, colocar principalmente as filhas dele em produções que ele tá protagonizando. Já tivemos outros filmes aí recentes da Netflix que ele colocou a família dele e o Astronauta não é diferente, uma das filhas dele aparece. Duvido vocês encontrarem, quer dizer, não é tão difícil encontrar, mas você sente que a cena tá ali literalmente só pra ela aparecer, não tem nenhum propósito. Porém que isso foi pra julgar, tá certíssimo, e um pai colocar a filha pra trabalhar e ainda dá um empurrãozinho porque é o Adam Sandler. Então, não julgo, só era um comentário que eu gostaria de fazer. Mas enfim, na trama do filme nós conhecemos o astronauta Tcheko Jacob, que deixou sua esposa Lenka na Terra, e ele tá há seis meses numa missão solo que é bem solitária lá no espaço sideral. Porém, ele se une a uma grande tarântula mutante num certo ponto da história chamado Renus, e nessa espaçonave os dois começam a conversar sobre amor, sobre humanidade, sobre a galáxia, sobre coisas introspectivas. E esse filme mistura ficção científica com dramas psicológicos. E ele é baseado no romance Spaceman Bohemia, mas o roteirista aqui do filme teve uma liberdade criativa pra mudar algumas coisas. E eu vou falar um pouquinho sobre o livro, um pouco mais lá na parte com spoilers, então aguarde. Mas o ponto que eu quero chegar é que grande parte do filme deu foco pra solidão do Jacob na missão espacial, e como ele tava cada dia mais eufórico pra voltar pra Terra e pra encontrar a sua esposa. Porém, o que ele não sabia é que ela tava grávida, e ela se sentia sozinha na Terra, e ela também queria se separar dele. Só que assim, o pessoal que cuida da missão lá na Terra fazia de tudo pra evitar com que a Lenka contasse, né, pro Jacob, que ela queria meio que deixar ele. Já que isso deixaria ele desolado e atrapalharia a missão. Então você sente uma grande tensão durante o filme entre a Terra e entre ele que tá lá no espaço. Mas é uma tensão que também nunca se intensifica, sempre fica ali na beira, sabe? Tanto que todo enredo envolvendo a Lenka é rápido e nada aprofundado, é tudo muito raso. Muitas das cenas da Carrie Mulligan aqui no filme são flashbacks, ou são momentos muito bruscos ali que sinceramente não aproveitam o potencial dessa atriz. Você sente que ela é subutilizada aqui. É como se ela fosse um peão nessa história que tá ali meio que pra ser descartada a qualquer momento. Não que ela tenha algum impacto realmente grande na história que a gente tá vendo. Ela serve como interesse amoroso do protagonista, nada mais que isso. Então é uma personagem muito descartável, isso é triste. Mas o filme sempre tá apontando os conflitos amorosos que o protagonista tem. E como a solidão dele lá no espaço é um vazio interno que meio que também condiz muito com o vazio do espaço. Só que assim, mesmo com diversas analogias que a gente pode fazer, comparadas aí a essa solidão e também ao lugar onde ele tá aqui no espaço. A gente sabe que a missão do Jacob é chegar numa nebulosa chamada Nuvem Chopra pra coletar dados pra pesquisa. E assim, durante essa jornada a gente tem o Jacob conversando com o parceiro novo dele, né? A Tarantula Renos. Que tem uma aparência mega assustadora, mas é muito mais compassivo do que parece. Ele gosta muito de seres humanos e ele gosta de analisar os seres humanos. É como se ele fosse um terapeuta. Tanto que ele analisa em vários momentos o lado emocional e psicológico do Jacob e é muito engraçado. Só que assim, o filme não se sustenta muito no suspense, não se sustenta muito no drama. Ele não te faz pensar, ele não te traz grandes emoções. É só mais um filme de catálogo aí, de streaming. E ele se acha mais inteligente do que ele realmente é. Então isso também acaba meio que tirando os pontinhos do filme. Eu até sinto que vocês têm que alinhar a expectativa de vocês antes de dar play. Porque vocês têm que entender que aqui a história vai ser triste e vai focar nas batalhas emocionais do protagonista. E na solidão que ele sente, e eles vão colocar isso tudo na tela, intercalado ali com uma tarântula lúdica gigante. Que a gente nunca sabe se é real ou metafórica, né? Isso acaba até se tornando um ponto do filme que no final você fica, tá, o que seja, também eu não ligo. E aí você simplesmente esquece, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na parte com spoiler. Porém, o Adam Sandler é tão bom nesse papel que torna o filme um pouco melhor do que ele realmente é. Então ele passa uma impressão muito boa pra gente que tá assistindo. Já que ele entrega nuances necessárias pra gente simpatizar com esse personagem. Então acaba que se você olhar o todo, esse filme é mais focado na performance do Adam do que ensina o roteiro. Já Nossa Aranha Gigante de CGI é tão bem dublada como a voz suave que você dificilmente vai sentir que ela é uma ameaça. Mesmo que o design ficou muito bom e realmente ameaçador. A propósito, o CGI do filme, de um modo geral, tá bem agradável. Gostei, não tenho ressalvas. E a trilha sonora também criou uma atmosfera legal necessária pra algumas cenas, mas nada muito uau. Sempre fica, como eu disse, da maneira mais rasa possível aqui. E se assistiu até esse ponto, coloca uma aranha nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Mas pra concluir, eu não achei o filme ruim. Eu achei o filme mediano, tem um ritmo lento. O público que vai assistir vai ter que se esforçar um pouco pra não pegar o celular enquanto estiver assistindo. É um filme que você vai ter que fazer um esforço maior. Mas no final das contas, é aquele filme que você dá plane no fim de noite? Acho que vai ser divertidinho, sabe? Me conta aí nos comentários se você pretende assistir. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra mais conteúdo de séries de filmes. E a partir de agora, vamos falar com spoilers, que eu quero falar se a aranha era real ou não. E também um pouquinho sobre o final do livro, o verso final do filme. E vamos direto ao ponto que é sobre o Hanus, né? A nossa tarântula gigante. Assim, logo de início, quando o Jacob e o Hanus se conhecem, ele já até questionam um ao outro. Ah, você quer perguntar pra mim se eu sou real, né? E o Hanus até responde que ele é tão real quanto o Jacob. E explica, né, que ele é um explorador fascinado pela humanidade. Que ele conheceu o Jacob e viu a solidão dele e se intrigou com isso e ficou por perto. Tanto que durante toda essa jornada, o Hanus serve como um terapeuta pro Jacob. Já que ele era muito egoísta em boa parte do tempo e o filme sempre bate nessa tecla. E toda essa jornada de autodescoberta desses dois, principalmente do nosso astronauta, vivido pelo Adam Sandler, mostra pra ele que ele precisa mudar suas atitudes pra ele evoluir. Então o grande ponto do filme nunca foi saber se a aranha gigante, né, era real ou não. O ponto do filme era trazer toda essa jornada de autodescoberta, de amadurecimento do protagonista. E assim, a aranha ser imaginação ou ser real não ia mudar nada. Toda essa loucura aí de descoberta e de amadurecimento. Mas a gente quer saber se é real, não quer. E isso faz a gente voltar ao ponto onde a nossa aranha e o nosso astronauta se desentendem. E o Hanus percebe que o Jacob não quer ser ajudado, mesmo que ele tente fazer a sua terapia nele. Entretanto, depois do Hanus ir embora e o Jacob ficar solitário novamente, ele percebe o quão importante é ter alguém do seu lado pra te ouvir, pra te aconselhar e pra te amparar. Então ele liga pra Terra e tenta resolver, né, os problemas que ele tinha com a Lenka. Porém, isso não dá muito certo. Mas isso acaba meio que fazendo o Hanus perceber que o Jacob percebeu a mensagem que ele queria passar. E ele tentou mudar. Então o Hanus volta pra nave e os dois partem pra Chopra. Só que antes disso o Hanus admite que tá morrendo e em breve vai ser comido pelos Goron Pet, as criaturas parasitas que estavam dominando o planeta dele antes dele fugir. Enquanto o Jacob chega na nebulosa de Chopra e tenta coletar amostras, o Hanus parte, o Jacob se sente desamparado, né, ele não quer ficar sozinho. Então ele acaba seguindo o Hanus e eles dois se dirigem pra nuvem de poeira, que contém todo o tempo, desde o início até o fim do universo. E agora que ele chegou onde ele sempre quis chegar, o próprio Hanus faz a pergunta pro Jacob. Você chegou onde você queria? Mas o que falta aqui? O que falta nesse final da linha, né, nesse final aí da sua jornada? E ele responde que ela não tava lá, que era a mulher que ele amava. E nesse momento, o Jacob se lembra do primeiro encontro com a Lenka, e ao mesmo tempo a Lenka vê uma partícula da nuvem de poeira lá na Terra e se conecta com o Jacob através do espaço-tempo, na mesma reimaginação. Os dois lembram do primeiro encontro juntos. E nesse ponto o Hanus é comido pelos Goron Pads e acaba morrendo em consequência disso. Já o Jacob é salvo por uma nave ali, que também vem investigar a Chopra. E no final do filme o Jacob fala novamente com a Lenka e parece que eles vão ter um futuro, né. Então a mensagem do filme era basicamente ele se reconectar com essa mulher que ele ama, só que ele só fez isso por conta da tarântula gigante, que foi bizarra. E eu achei toda essa cena final do primeiro encontro, né, desse toque aí dos dois, nesse negócio, totalmente sem nexo, mas já tinha uma aranha gigante nesse filme, então a coisa mais sem nexo não foi nem essa. Mas de um modo geral, acaba que a aranha ser real ou não sempre foi relevante. Já que o Jacob precisava, no final das contas, rever tudo que ele já fez e corrigir os seus erros e melhorar. E no livro fica evidente que o Hanus é real, até porque o Jacob conhece outro astronauta que fala que conversou com o Hanus. Porém o diretor deixou claro pro Radio Times que ele não queria colocar uma explicação se era real ou não. Ele diz que a beleza do filme é o impressionismo que existe nele. E que ele mostrou o filme pros amigos e alguns falaram que era real, outros falaram que era imaginação. E um monólogo interior, né, dentro do próprio Jacob. E o mais engraçado de tudo é que o próprio design de produção do filme disse que o Jacob tá na verdade sentado na sua casa em traga, sentindo-se deprimido, porque a esposa dele o deixou e tudo isso tá rolando só dentro da cabeça dele. Eu achei essa a melhor explicação, mas pra mim a aranha era real. Na minha cabeça eu acho que faz sentido todo esse rolê da aranha, ele encontrar algo no espaço. Até porque não tinha outras pessoas ali com ele, então pode ser real ou pode não ser. Mas pra mim era real. Mas ao mesmo tempo também poderia ser da cabeça dele, faria muito sentido. Mas eu gosto de acreditar que era real e é isso. E vocês acham que era real ou não? Coloca nos comentários que eu quero muito saber. E embora o final do filme seja muito otimista, né, pro futuro do Jacob e da Lenka, o final do livro é bem diferente. Já que a nave do Jacob chega em show pra ir e explode. E o Jacob se contenta em passar os seus momentos finais ali com o Hanus no espaço. Mas ele é resgatado por uma nave russa. E os russos falam que vão levar ele pra terra e prender ele. Só que uma pessoa que já tinha conversado com o Hanus nessa nave, acaba ajudando ele a fugir. E é um dos únicos sobreviventes, na verdade. Ele acaba se tornando, no final das contas. E depois dessa destruição dessa nave de um programa secreto russo, todo mundo é declarado morto, incluindo o Jacob, que volta pra terra. E ali começa a viver sozinho, sem falar pra ninguém que ele tava vivo. Incluindo a Lenka, que não sabe porque ele acha que ela viveria melhor sem ele. E ele volta pra sua casa de infância pra passar o seu resto da vida ali naquele local. E o diretor acabou falando que esse final do livro era menos esperançoso. E depois de tanta tristeza durante o filme, ele queria um final mais otimista. Então ele queria dar uma centelha de esperança pra essa história. E foi basicamente isso que ele fez com esse final. Que foi um pouco mais animador do que seria essa forma que acabou o livro, né? Mas era isso que tinha pra falar sobre o filme O Astronauta. Me contem se gostaram do vídeo, se gostaram do filme, o que acharam do final. Acham que a Aranha era de verdade ou não? Coloca tudo nos comentários. Clica no like que é muito importante, se inscreve pra mais conteúdos. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau, gente.